O povo aqui não gosta de gente estranha, não. Ainda mais de mentiroso. É que faz parte do meu serviço, meus senhores. Que serviço? Eu sou um investigador particular. E tô aqui por conta do caso do Pietro. Esse caso já foi arquivado, viu? Não fique pescoçando por aqui, não, viu? Ganso. A empresa não tem nada a ver com isso. A gente já tá colaborando com a polícia. Mas os carros das vítimas foram com transmissão aqui perto. Foram quantos, afinal? Aqui a gente não costuma se dar muito bem do jeito de fora, não, sabe? Por que ninguém aqui gosta de tocar nesse assunto, Otinho? Tem quem fala que dá as áfricas mexendo com essas coisas. O que foi? Tá precisando de um banho de preparo. Você grita nesse trem de assombração o tempo com aquelas bandas lá? É questão de acreditar, né? Tem que saber por onde andar. Tem que saber com que não erau. AAAAAAAAAAAA! Abertura